O DG que tá tocando, o DG que tá tocando Elas tão chegando, tão chegando Elas tão quebrar meu pau no meio E elas tão chegando, tão chegando Ela vai quebrar meu pau no meio O GDW tá tocando, o GDW vai te pegar em cheio Então vai novinha, senta a coisa Ela tá surtadinha Dá, dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Vai com a buceta, você bando pau Vem com a buceta apertadinha Dá, dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Vai com a buceta, você bando pau Vem com a buceta apertadinha Vai com a buceta, você bando pau Vem com a buceta apertadinha Vai com a buceta, você bando pau Vem com a buceta apertadinha Trombe ela na 17, muito louca de balinha Pra tomar na bucetinha, pra tomar na bucetinha Pra tomar na bucetinha Muito louca de balinha Pra tomar na bucetinha Pra tomar na bucetinha Pra tomar na cara Muito louca de balinha Pra tomar na bucetinha, pra tomar, tomar, muito louca de bailinha Pra tomar, 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 tomar na bucetinha, pra tomar, tomar, muito louca de bailinha O DG que tá tocando, o DG que tá tocando, o DG que tá tocando Eita, a metralha dos baile, o Mandelão Elas tão chegando, tão chegando, elas tão quebrando meu pau no meio Elas tão chegando, tão chegando, ela vai quebrando meu pau no meio O DG tá tocando, o DG vai te pegar em cheio Então vai novinha, senta a coisa, ela tá surtadinha Dá, dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Dá, dá uma estaladinha Trombe ela na 17, muito louca de bailinha Pra tomar na bucetinha, pra tomar na bucetinha, pra tomar na bucetinha O DG que tá tocando O DG que tá tocando O DG que tá tocando Eita, a metralha dos bailes Só mandei a mão